Vai na frente Fala aí família, tudo bom? Agora em novembro de 2020 O CEO da Royal Infield O CEO lá da Índia, né? E o CEO geralzão O manda-chuva Da Royal Infield Ele deu uma entrevista a uma Agência de mídia estatal Estatal lá da Índia E Falou sobre várias Várias novidades da Royal E Propostas para os próximos anos Que não é o caso aqui desse vídeo, tá? Não vou comentar sobre isso Mas um aí em particular Eu vou comentar que vocês viram aí no título Que é a Provável vinda aí de uma Montadora Vamos chamar de fábrica, né? Vamos chamar de fábrica Fábrica da Royal Infield Para o Brasil Recentemente Se não me engano Mês passado Foi anunciado lá na Na Argentina A montadora Da Royal Essas motos Elas não virão para o Brasil As motos montadas na Argentina Não virão para o Brasil É uma parada diferente Separada De acordo com a Royal Brasil Não é o caso Não afeta o nosso mercado Nem positivamente Nem negativamente Mas De acordo com o CEO Entre 6 e 12 meses Eles vão implementar uma fábrica Na Tailândia E Em breve no Brasil Esse em breve Pode ser daqui a 2, 3 anos Não acredito que demore mais do que isso Acho que até 2023, 2024 A gente já esteja aí com Uma montadora, uma fábrica Aqui no Brasil Da Royal Infield E o que que isso vai impactar pra gente? Claro que toda Toda fábrica, né? Toda montadora que vem pra cá E E cria raízes aqui Porque quando você coloca uma fábrica Você acaba criando raízes Gerando emprego Aumentando a produção de motos aqui Até porque Acredita no mercado Brasileiro Tudo isso é muito bem-vindo E quando a gente fala da Royal Infield Que é uma Uma marca Que tem muitos problemas Mas também que tá avançando E tem uma proposta aí De ter um domínio Das médias a altas cilindradas Eles querem dominar aí O segmento de 250 A 750 cilindradas Essa é a proposta deles Para os próximos anos Acho uma proposta bem arrojada Mas não duvido Que eles tenham a capacidade Haja visto aí o lançamento Da Meteor 350 Que tá abalando aí Lá na Índia Causando boas impressões Tenham assistido reviews Dos indianos Pontos positivos Inclusive Agradando bastante Os indianos Em relação a Reines Que é a 350 Da Honda E eu vejo isso Com bons olhos Mas também não caiam Na ilusão De que pelo fato Do CEO indiano Ter dito que Vem uma fábrica Para o Brasil Que tá tudo bem Não Não tá tudo bem ainda Ainda temos problemas Com a Royal Problemas de controle De qualidade Temos problemas Com a Himalayan Tá Temos alguns problemas Pequenos Mas existem Problemas com a Interceptor A Classic Em breve Será Tirada de linha Vai sair de linha A Classic E virá Acredito que até O primeiro semestre Do ano que vem Né 2021 A Meteor Deve estar aqui No Brasil Deve ter aportado Deve aportar Aqui no Brasil A Meteor Deve aportar Aqui Isso vai ser Uma boa notícia Porque vai abalar Aí o mercado A gente Vai ter aí O revival Das motos De baixa cilindrada Custom Vai ser muito interessante Pra gente E eu acredito Que isso aí Isso alavanque As outras marcas A ficarem interessadas Em trazer motos De baixa cilindrada Custom Eu sei que no vídeo Que eu falei Sobre a Meteor Eu acabei não falando Não citando a Bajaj Né Teve um vídeo Também Teve um vídeo Também que eu Acabei Falando aí Do revival Das motos Custom Mas não falei Da Da Bajaj Sim a Bajaj Vem pra cá Acredito que Que Não sei se eles vão Trazer uma fábrica Pra cá Ou se eles vão Somente Trazer as motos CKD Enfim Mas tudo isso É uma boa notícia Mas o que eu quero Falar aqui pra vocês É que O que o CEO Falou É a longo prazo Tá bom Não caiam no hype Não caiam nesse hype Porque tudo isso Que ele fala São propostas Eu confesso a vocês Eu não duvido A Royal Tá sendo Muito agressiva Na visão positiva Tá No negócio No business De motos Só pra vocês terem Ideia A Interceptor Hoje É a moto Mais vendida Na Inglaterra Vocês tem noção É a moto mais vendida Na Inglaterra Bateu recorde de venda Então os caras Não vieram Pra brincar Com a Interceptor Realmente eles Querem reconquistar o mercado Reconquistar não Conquistar o mercado Porque eles nunca tiveram A conquista do mercado Eles Cagaram bastante Tiveram aí o filme Queimado por muito tempo Lá nos Estados Unidos Na Europa E agora eles estão conseguindo Limpar o nome Limpar a imagem Com motos divertidas Baratas Para os gringos Pra gente Continuar caro A moto A moto da Royal É mais acessível Mas é uma anoteção cara Vamos deixar isso claro Tá Ela em muitos casos Vale mais a pena Do que uma Triumph E aí um outro vídeo Que eu vou fazer Sobre a Interceptor Ou a Bonneville É uma outra discussão Mas o que eu quero Que vocês saibam É que Pra quem gosta da Royal É uma excelente notícia Pra quem quer ver Mais uma marca Brigando aí pelo mercado Também é uma excelente notícia Mas Não caiu no hype Não caiu nesse hype De achar Pô beleza Agora tá tudo beleza O CEO falou Que vem fábrica pra cá Até porque ele foi bem Sensato Ele não disse Olha Estaremos Ele não caravou o período Ele não disse quando Ele falou que depois Da fábrica Da Tailândia Eles Pensam aí Em lançar Uma Uma fábrica No Brasil Mas não falou Em prazo Nem em data Nem nada Não cravou nada Eu achei isso bem sensato Mas você sabe como é que é né Fã Bobão E também os Cinderelos Eles acabam ficando Empolgados demais Acabam vendendo a ideia Que ainda não existe É uma ideia Quer dizer É uma ideia Existe Mas não é fato Não tem data Não tem nenhum comprometimento Não tem nada O que a gente tem que torcer É que a Royal Ela do jeito que ela tá hoje Trazendo as motos aí Já montadas da Índia Ela Continue vendendo moto Por um preço legal Conseguindo o crédito bom Pra quem quer comprar essas motos E que principalmente Tenha um pós-venda muito bom E preços competitivos Para manutenção das suas motos É isso que eu desejo pra Royal Eu quero que a Royal Ela melhore Melhore Pra que ela possa crescer Que ela cresça mais Em quantidade de concessionários Principalmente no norte No norte e no nordeste Que é Não tem né Ainda não tem Parece que vai uma pra Recife Mas eu tenho sim Um pensamento positivo Em relação a isso Gostei da fala do CEO É bastante sensato Ele não foi Exagerado Nem vendeu muitas esperanças Ele foi muito sensato Então achei legal Mas a única coisa Que eu peço pra vocês É que não caia no hype Tá Isso aí também gera um hype Pra todo mundo achar que Pronto Agora tá tudo resolvido Vai vir uma fábrica pro Brasil Quando a fábrica vier pro Brasil De fato Aí a gente vai pensar Em muitas coisas positivas Que virão Vai melhorar a qualidade da moto Vai melhorar a qualidade No modo de produção Acredito que mude sim Melhore A gente sabe montar moto O brasileiro sabe montar moto A gente monta bem Nós temos Alguns exemplos aí De fábricas já Há décadas Operando A BMW acabou de completar Acho que 70 mil motos vendidas Ou 700 mil motos vendidas Com a sua fábrica Que já tem 11 anos De BMW mesmo 11 anos A Honda tá aí Com a maior fábrica da Honda No mundo aqui A Harley Davidson Eden Então a gente tem que torcer aí Pra que a Royal Realmente finca os pés Aqui no Brasil A gente tenha motos Com melhor qualidade Porque hoje O bicho tá pegando Tá bom? Deixa aí seu comentário Principalmente Eu quero saber O que você pensa Eu tô fomentando Esse debate Mas eu quero Que vocês coloquem O pensamento de vocês O que vocês acham Disso tudo? A Royal Vindo pra cá Vai melhorar? Será que a gente vai ter Motos com melhor qualidade De produção? Será que a gente vai ter Moto mais barata? Será que as peças Também vão ficar mais Rápidas e fáceis de achar? Vai aumentar a quantidade De concessionários? Será que a Royal Vai pegar aí Nos próximos 5 anos A terceira colocação No mercado das motos? Ah garoto Será? Deixa aí nos comentários Beijão Não esquece de deixar o joinha Deixa o joinha www.salvealaurinha.com.br Seja um apoiador aqui do canal Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda Beijo E até amanhã Valeu OKM Tchau 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 Obrigado por assistir.